Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dileto internauta, hoje domingo, manifestação do Senhor, nós tivemos a liturgia da Epifania do Senhor, a Epifania geralmente é celebrada no dia 6, mas aqui no Brasil ela é jogada para o domingo seguinte, e quando esse domingo cai no dia 8, então a festa do batismo de Jesus é antecipada para a segunda-feira, como nós vamos celebrar amanhã, sendo assim excluída a segunda leitura, tendo apenas uma leitura. Com alegria nós completamos o tempo do Natal. Agora vamos entrar no tempo comum e nos preparar para em breve começarmos a Santa Quaresma. A igreja nos ajuda a entrar no mistério de Deus, que é Senhor do Tempo. O tempo litúrgico traz para nós esta consciência. Cristo é o centro do universo, é o centro do cosmos, é o centro da nossa liturgia. E durante o ano nós vamos celebrando dentro deste organograma litúrgico e espiritual que vem sendo pensado e concluído ao longo dos séculos da igreja, todos os mistérios da intervenção divina na nossa vida. Como isso é bonito, como é maravilhoso, extraordinário. Por isso, ser católico é poder usufruir dessas riquezas que nunca vamos dar conta de exauri-las aqui na Terra, porque são profundas. Eu espero que o seu dia de hoje tenha sido bastante proveitoso, a Santa Missa, as atividades, você que tem família com a família. E agora nós vamos concluir o nosso dia fazendo a nossa liturgia das completas. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Exame de consciência, peçamos perdão dos pecados de palavras, pensamentos e obras cometidos sobremaneira nesse dia. Senhor que viesse salvar os corações arrependidos, tem de piedade de nós. Cristo que viesse chamar os pecadores, tem de piedade de nós. Senhor que intercedeis por nós junto do Pai, tem de piedade de nós. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Agora que o clarão da luz se apaga, a vós nós imploramos, Criador. Com vossa paternal misericórdia, guardai-nos sob o manto do vosso amor. Os nossos corações sonhem convosco, no sono possam eles vos sentir. Cantemos novamente a vossa glória, ao brilho da manhã que vai surgir. Saúde concedei-nos nesta vida, as nossas energias renovai. Da noite a pavorosa escuridão, com vossa claridade iluminai. Ó Pai, prestai ouvido às nossas preces. Ouvi-nos por Jesus, nosso Senhor, que reina para sempre em vossa glória, convosco e o Espírito de amor. Salmo 90 Sob a proteção do Altíssimo Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões. Não temerás terror algum durante a noite, o Senhor te cobrirá com suas asas. Quem habita o abrigo do Altíssimo e vive à sombra do Senhor Onipotente, diz ao Senhor, Sois meu refúgio e proteção. Sois o meu Deus no qual confio inteiramente. Do caçador e do seu laço ele te livra, ele te salva da palavra que destrói. Com suas asas haverá de protegerte, com seu escudo e suas armas defender-te. Não temerás terror algum durante a noite, nem a flecha disparada em pleno dia, nem a peste que caminha pelo escuro, nem a desgraça que devasta o meio-dia. Podem cair muitos milhares a teu lado, podem cair até dez mil à tua direita, nem o mal há de chegar perto de ti. Os teus olhos haverão de contemplar o castigo infligido aos pecadores, pois fizestes do Senhor o teu refúgio, e no Altíssimo encontrastes o teu abrigo. Nem o mal há de chegar perto de ti, nem a desgraça baterá a tua porta, pois o Senhor deu uma ordem a seus anjos para em todos os caminhos te guardarem. Haverão de te levarem suas asas, para o teu pé não se ferir nalguma pedra. Passarás por sobre cobras e serpentes, pisarás sobre leões e outras feras. Porque a mim se confiou, ei de livrá-lo e protegê-lo, pois meu nome ele conhece. Ao invocar-me, ei de ouvi-lo e atendê-lo, e a seu lado eu estarei em suas dores. Ei de livrá-lo e de glória coroá-lo, vou conceder-lhe vida longa e dias plenos, e vou mostrar-lhe minha graça e salvação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Não temerás terror algum durante a noite? O Senhor te cobrirá com suas asas. Leitura breve, Apocalipse 22, 4 a 5. Verão a sua face e o seu nome estará sobre suas frontes. Não haverá mais noite. Não se precisará mais da luz da lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus vai brilhar sobre eles e eles reinarão por toda a eternidade. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito. Vós sois o Deus fiel que salvastes vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito. Cântico de Semeão Cristo, luz das nações e glória de seu povo. Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com o Cristo. Nosso corpo repousa em sua paz. Deixai agora vosso servo ir em paz, conforme prometestes, ó Senhor. Pois meus olhos viram vossa salvação, que preparastes ante a face das nações. Uma luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel, o vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com o Cristo. Nosso corpo repousa em sua paz. Oremos. Visitai, Senhor, esta casa e afastai as ciladas do inimigo. Nela habitem vossos santos anjos. Para nos guardar na paz e a vossa bênção fique sempre conosco. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ó Mãe do Redentor, do céu a porta, o povo que caiu socorre exorta, pois busca levantar-se, virgem pura, nascendo o Criador da criatura. Tem piedade de nós e ouve suave o anjo te saudando com seu ave. Amém. Concluindo nossa oração, lembremos o profeta Isaías no capítulo 9, no versículo 5, encerrando esse tempo natalino. Porque um menino nos nasceu, um filho nos trouxeram. Carrega o cetro do princípio e se chama milagre de conselheiro, guerreiro divino, chefe perpétuo, príncipe da paz. Que Jesus, o príncipe da paz, fortaleça a sua vida, o seu repouso, para começarmos a nossa semana amanhã de atividades com aquela coragem que marca o coração do cristão, não obstante os desafios, os medos e as tempestividades da história. Que Deus te dê esse alento. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, a Senhora da Luz, a Senhora da Ressurreição, seja abençoada a sua vida, sua família e seus trabalhos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã de manhã, com a oração da manhã. Amém.